O que é a introdução da música? 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 O que é a introdução da cultura? O que é a Primit tidak? O que é a introdução da música? O que é a introdução da música? O que é a introdução da música? Não vou te dar um ser lindo desejar Talvez o que é que te abriu Eu e você Não vou te dar um ser lindo desejar Se eu pudesse esquecer Um pouco de você O que estaria tudo bem Se eu pudesse entender O que foi amar Logo você Talvez eu queira saber Esse motivo E não até você Não vou por ti Não vou por ti Não vou por ti Segredo dizer Me mudou por ti Talvez Eu e você Para o nosso amor Eu e você Eu e você Eu e você Para o nosso amor Não vou por ti De nada Eu e eu Eu e você Para o nosso amor Não vou por ti Eu e você O amor é de amar, sem medo de desejar Enquanto a luz para a luz Talvez não deixe o meu Eu encotei o meu só ser O amor é de amar, sem medo de desejar O amor é de amar O amor é de amar, sem medo de desejar Eu e você, para não só ser 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 Eu e você, para não só ser